Nesse exato momento eu estou aqui com o pastor Fernando Oliveira, que vai fazer um convite especial para o mega evento de amanhã. Mega evento que vai louvar, que vai engrandecer o nome do nosso rei, do nosso mestre, do maravilhoso conselheiro, do Deus forte, o nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Fernando, amanhã é dia de festa, né? Amanhã é dia de festa, Rodrigo. Prazer estar falando com você, com toda a sua audiência. Reta final pra 15ª marcha pra Jesus. Nosso coração já começa a pulsar mais forte. Eu sei que vai ser um dia de bênção pra nossa cidade, por isso nós já estamos mobilizando toda a nossa estrutura pra amanhã realizar o grande evento que todo o povo evangélico, todo o povo de breves está esperando. Não é só o povo evangélico. Você foi bem colocado aí na situação. O povo evangélico, o povo católico, pra você que é simpatizante da fé cristã, todo mundo tá convidado pra vir participar, né? Todos convidados, Rodrigo. A festa é do povo da nossa cidade, né? Nós estamos dois anos sem ter nenhum evento público. Agora que a pandemia chegou ao final, vai ser o primeiro evento e Deus permitiu que esse primeiro evento fosse a marcha pra Jesus. E isso nos alegra o coração. Por isso nós queremos convidar a todos. Vem você, vem a sua família, tá desconfirmado, não é? Já tá viajando já pro Brasil, pra amanhã estar conosco. Chegará amanhã tarde aqui em breves. E eu não tenho dúvida de que fará um grande show, uma grande apresentação amanhã aqui em breves. O Thales chega no sábado, né? Chega amanhã por volta das 14 horas aqui em breves e a apresentação dele no palco tá prevista pras 21 horas. O evento, ele vai começar na Avenida Rio Branco a partir de que horas? A partir das 16 horas nós vamos estar concentrados lá na frente do SEDEP, no final da Avenida Rio Branco. A nossa ideia é que nós vamos estar lá com o trio, trabalhando, vamos sair caminhando às 17h30, às 18h, pra chegar aqui no palco por volta das 19 horas. Chegando aqui no palco nós temos em média de 15 bandas aqui da cidade. Várias bandas locais das nossas igrejas vão estar se apresentando e em seguida a apresentação do Thales. E pastor, quer dizer que além de o Thales Roberto, várias bandas daqui do município vão estar também engrandecendo o nome do Mestre Jesus aqui? Várias bandas, vários ministérios. E esse ano, Rodrigo, nós vamos ter uma... a gente está chamando de uma novidade. Nós vamos ter pessoas que vão estar traduzindo o show todo em libras. Então, durante todo o show, temos um grupo da Igreja Adventista que se preparou. São oito meninas e meninos. Eles vão estar traduzindo simultaneamente o show em libras para todas as pessoas que têm dificuldade de ouvir e de enxergar para essas pessoas especiais. Então, nós queremos amanhã essa novidade, né? Será um plus que a marcha terá e junto com todas essas bandas locais. Tá certo. Pastor, Fernando Oliveira, no nome de toda a equipe de organização do Marcha para Jesus, o Grupo Marajó de Comunicação, a Marajó FM, Marajó TV, está dando todo o apoio para esse evento. Porque é um evento, como eu sempre falo, que engrandece o nome do nosso Rei Jesus. E todo mundo que está apoiando esse evento direto e indiretamente, que Deus abençoe também, né, pastor? Rodrigo, nós somos gratos. A marcha, na verdade, ela é um evento de fé, né? Ela é realizada com fé, com apoio do poder público, com apoio de um grupo de pessoas que se mobilizam, né? Eu não tenho nem como citar nome, mas nós temos gente que estão trabalhando há mais de 30 dias para realizar a marcha e não estão ganhando nada, não estão ganhando nada. Aqui no palco tem gente nossa que está trabalhando, correndo atrás de bateria, correndo atrás de som, para que tudo funcione amanhã no dia da marcha e ninguém ganha nada. Nem nenhum de nós temos remuneração para isso. Pelo menos monetariamente não, mas espiritualmente todos nós temos. Porque nós estamos trabalhando para que o nome de Jesus seja conhecido e Ele não deve para ninguém. Deus não deve para ninguém. Eu sei que cada uma dessas pessoas, cada irmão, cada pastor vai ser abençoado, é abençoado de uma maneira ou de outra pela marcha, pelo evento que glorifica o nome desse Deus grandioso e poderoso que abençoa todos nós. Só para a gente ressaltar aqui, para a gente fazer uma observação, os devedores somos nós, né, pastor? É verdade, os devedores somos nós, mesmo que a gente trabalhasse o dobro do que a gente está trabalhando não seria suficiente pelo sacrifício que Cristo fez por todos nós, né? E nós louvamos o nome dEle e a marcha é esse momento de todos nós juntos manifestarmos esse amor de servir a esse Deus que nos salvou. Pastor, muito obrigado. O sacrifício da cruz, esse é o melhor pagamento, né? É o melhor pagamento e nós queremos convidar a comunidade brevense, convidar você que vem com a sua família, pegue a sua bandeira, compre a sua camisa e vamos marchar para Jesus amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.